NETWEBÁTICAS Saudações NetWebáticas! Boas pessoal eu sou o NetWeb. Bem vindos então ao NetWeb Season Miabanch X. Hoje o vídeo é sobre um jogo de Facebook. Um jogo que eu comecei a jogar e entretanto parei. Este é um jogo que tem algumas pessoas da lista de amigos a jogar. Isto é uma espécie de casos criminais. Criminal Case que tem algumas variantes para o mundo inteiro. Para zonas específicas. Tem várias variantes do jogo. Esta é a primeira portanto é a mais desenvolvida. Temos o aviãozinho aqui no canto inferior direito. Para aceder então à versão que engloba o mundo inteiro. O que é que este jogo consiste? Este jogo consiste em descobrir casos com pistas e através de minijogos. Portanto temos aqui o menu personalizar o personagem da sua loja. Portanto temos aqui algumas coisas que podemos comprar. Ou com créditos do jogo ou com as microtransações. Portanto estes jogos vivem todos à base de microtransações. Temos aqui uns óculos e tal. Portanto ao fazer as missões também ganhamos dinheiro para gastar neste tipo de coisas. Depois temos a loja de Elite. E é um patamar muito mais acima. Estamos a alimentar a mascote policial a um certo nível. Podemos adotar um cão. Fazer-o evoluir 2 a 3 níveis. Mas temos que ir dando comida. Basicamente é uma espécie de Tamagotchiba dentro do jogo. Mas também é porreirinho. Depois temos aqui cartas. Cada carta ao conseguir então ultrapassar um caso. Ou um desafio. Ou um dos jogos que dão uma pista. Vamos ganhando cartas. E que são também enviadas pelos nossos amigos. E nós também fazemos esse envio para eles. Porque eles são utilizados nos jogos. Por exemplo aqui esta. Vai nos dar 20 de experiência. Esta vai dar aqui um boost de vezes 6. Depois já explico o que é que será. Por exemplo aqui temos o Knife. Temos uma lupa instantânea. Podemos trocar várias aqui. Já não tenho mais. Falta-me a ler o as de paus. Mas pronto. As cartas servem para ir trocando coisas. Temos aqui também troféus. Portanto temos aqui vários troféus que podemos obter. Por isso também nos dá algumas recompensas. Temos aqui o bônus do dia. Receber recompensa. Consoante os dias seguidos que iniciarem a aplicação. Podem sempre vir ali para obter então a recompensa diária. Temos aqui presentes grátis. Portanto enviar a todos os amigos que joguem. Ou que não joguem. Para que possam entrar nesta aplicação. Portanto aqui é um incentivo ao pessoal a vir jogar e assim. Temos aqui a oferta do dia. Que são as microtransações. Que estão neste momento em descontos. Portanto temos a oferta do dia. Que é uma refeição completa. Isto dá energia para o jogo. Para continuar a resolver casos. E temos aqui também uma coleção. Ok. Temos aqui o caso de Rosa Wolf. A morte de Rosa Wolf. Portanto temos tudo aqui bloqueado ainda. Porque isto é um segmento. Nós passamos o primeiro caso por exemplo uma vez. Depois desbloqueamos outras coisas e assim. Agora já dão figuras. Completo de coleção. Portanto temos aqui também pacotes para abrir. O jogo está bastante completo. Até a correr de jogar. Nós vamos só voltar aqui para trás. E pronto. Basicamente temos aqui um mapa. Portanto um mapa que é um mapa enorme. Eu vou tentar usar aqui a lupa para vocês verem. Então o mapa é enorme. Tem aqui montes de casos para resolver. E depois também temos as outras versões. Eu agora estou aqui neste por exemplo. Temos aqui amigos a jogar nesta parte. Temos aqui outros. As medalhas também são consoante a nossa prestação no caso. Vamos então investigar este casito aqui. Portanto. Temos que falar com o One Two Some. Que nos custa uma estrela. Nós temos uma estrela. Então podemos ir já aqui. Vamos conversar. Vamos gastar a estrela que temos. E aí está. O jogo está em português. Que é bastante porreiro. Aliás está em português brasileiro. Não é português português. Portanto. Ele está a mostrar algumas pistas e assim. Mais tarde eu assisto. Tudo tem uma história. Um segmento. Este é o detetive principal. Este é o capítulo 1. Portanto. Temos as moedinhas e tal. Vou falar com o One Two Some. Foi completo. E para o capítulo 2. Precisamos de duas estrelas. Como é que nós vamos conseguir estrelas? Através destes minijogos. Temos aqui por exemplo o armazém. Que é descobrir as pistas. Os nomes que nos dão. Este ainda está boteado. Depois temos os bónus de armazém. Portanto. Isto basicamente altera a imagem. E nós vamos buscar os bocados da imagem. E ordenamos de forma a que a imagem fique completa. Aqui. É exatamente. Só que é outro cenário. Não é? Aqui é por tempo. Depois temos vários ainda bloqueados. Vamos então mostrar aqui. Por exemplo aqui o primeiro. Isto vai gastar energia. Vocês têm um certo limite para gastar. Aqui. A parte de escolha. Um parceiro. Nós temos aqui. Cinco. Portanto. Mais cinco de dicas. E dá para convidar. Portanto. Temos também aqui. Ajudas. Exibe instantaneamente a visualização de itens ocultos na cena do crime. Podemos comprar. Nós podemos. Sim. Podemos comprar. Temos também cinco dicas. Aqui por exemplo aqui o nosso amigo Bruno. Só tem uma dica. Nós podemos aumentar para cinco através deste boost. E aqui vezes seis. Igual comprei. Por acaso comprei. Mas. Podemos comprar todos. Mas. Não era necessário. Aqui. Aumenta o timing. Quanto mais rápido vocês foram. Mais aumentam a barra de multiplicação. E essa multiplicação dá-vos mais coins. E mais pontuação. Vamos então jogar. Isto é fixe porque os nossos parceiros são os próprios amigos da rede social Facebook. Isto é. Logo vai dar além. Vocês veem a barra lá em cima a diminuir. Está o tempo a passar. E estão pistas cá em baixo. Portanto. Papel higiênico. Cabeça de boneca. Folha. Eu não vejo a folha. Será isto? Não. Isto é um talão. Não é. Vamos passar à frente. Ovo. Onde está o ovo. Não vejo ovo também nenhum. Oh que caraças. Não vejo ovo nenhum. Onde está o ovo. Isto é o ovo. O ovo partido nos. Ah está aqui. O bacon. O globo. Portanto o olho. A chave. Onde está a chave. 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 Está aqui nas escadas. A folha. Ah é folha de árvore. O rolo da massa. Está aqui. Temos o bife. E temos a espada samurai. Que está aqui. Na carcaça do animal. Portanto. 345. Não é mal. Temos o bónus do tempo. E o bónus das dicas. Portanto. 5 dicas. Dá mais 100 mil pontos. Isso. Neste caso. Vai aumentar além estrela. Temos 34%. Vamos ter que jogar várias vezes estes tipos de jogos. Para conseguir estrelas. E agora podemos enviar por exemplo a nossa carta ao Sr. Bruno. Muito obrigado aqui pela participação. Aí está. E vamos aumentar aqui novamente. Temos aqui os nossos itens no kit parcial. E temos o laboratório. Está tudo a analisar. Portanto. São pistas que nós vamos apanhando. E vamos analisando. E temos aqui também os suspeitos. É. Os suspeitos deste caso. São estes casos todos. Neste caso. O assassino calça o 10. Pronto. O 40. O assassino tem cabelo preto. O assassino tem fumante. Pronto. Aqui são pistas que vamos apanhando. À medida. Não é? Vamos aqui mostrar outro tipo de jogo. Portanto. No mesmo cenário. Mas. Um modo de jogo diferente. Vamos então usar aqui o Thiago. Ou senão que esse também. Posso ir buscar aqui. Algumas pessoas. Que devem já estar muito mais avançadas. Por exemplo. Ah não. Que é a minha companheira. Costuma jogar isto de vez em quando. Ela é um cãozinho todo de fixe. Portanto. Vai aqui. Neste caso. Vai o casal. Fazer aqui. A exima da cena. Portanto. Agora temos aqui os quadradinhos. Estes quadradinhos. Estes quadradinhos vão todos alterar. O que é que nós vamos fazer? Vamos carregar aqui. E mudar aqui. Agora. Em cima. Este vai ser para aqui. Aí está. Completo. Ganhamos também um troféu. E tivemos uma pontuação muito boa. Aí está. Se calhar agora conseguimos encher. Não. Fica a meio. A estrela ficou a meio. Portanto. Subimos também um ranking. O jogo. A aplicação tem um sistema de ranking. Este jogo. Também está disponível. Então. No próprio Facebook. No Game Room. Do Facebook. E também. Através dos smartphones. Do iOS. E do Android. Vamos agora aqui. Pular. Vamos agradecer. A nossa. Companheira. em venda de uma carta. Para ela desbloquear mais itens. Não é? Temos por exemplo aqui este coté. O tempo. Eu se calhar vou para este novamente. Porque é o que leva menos tempo. A angariar. Estrelas. Agora. Vamos usar. Podemos usar aqui. Este nível 83. O senhor irmão. Joga bastante isto. Vamos lá ver. Examinar aqui a cena. Portanto. É o mesmo. A mesma imagem. É o cara de as negras esta. Estava complicado. Estava complicado. Traz aqui uma apontação. Mais ou menos. Ainda não chega. Está alinho. Quase! 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 Mas não chega! Entretanto fomos ganhando moedas. Agora vou voar aqui a situação. Vou mostrar por exemplo aqui esta que é um novo cenário. Aí está o novo cenário. Vamos ter que encontrar coisas. Portanto este link é isto. A bacia é isto. O barril. Onde está o barril? Está aqui escondido. É isto no carro. O boné. Está aqui em cima da casita. A chave. Onde está a chave pessoal? A chave está aqui no chão. Cobertor. A cobertor está aqui no perrito das compras. E o ventilador que é uma ventilinha está aqui. Ora isto às vezes tem nomes complicados. Que nós não nos apercebemos o que é. Porque isto é em português brasileiro. E como sabem a cada idioma as pessoas variam os termos dos objetos. E às vezes torna-se complicado saber o que é. Agora o jogo recebeu uma atualização que permite então ver minimizado o que é cada objeto. Fica mais fácil de perceber. E passamos aqui então à frente. Eu vou só aqui ganhar a estrela neste. Portanto temos bastante energias. Para jogar aqui uma hora ou duas. À vontade. Para quem gosta deste tipo de. De jogos. Ou se gosta por exemplo. Não é. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não é. Isto daqui. Não é. Sim. E agora este. Com este. E este. Com este. E este. Com este. De vez em quando. Também acontecem estes erros. Isto é tudo no servidor. Também guarda os dados. Como eu estava a dizer. Agora vamos ganhar uma estrela. Não. Ainda faltam 6%. Ok. 6% até não é muito mal. Mas podiam ter dado a estrela. Vou jogar aqui mais uma vez. Como eu estava a dizer. Este jogo. É bastante apreciado. Por pessoas que gostam. Por exemplo. De CSI. Bones. Essas séries de televisão. Isto basicamente baseia-se nisso. Ora. Esta há de ser aqui. Esta há de ser daqui. Este burquinho. Há de ser daqui. Este canto também é daqui. Este. É daqui. E este 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 é daqui. Muito bem. Agora finalmente vamos ganhar uma estrela. Mas são necessárias duas. Aqui vou só mostrar. Portanto. Ganhamos a estrelita. Como possamos apreencher a segunda estrela. E temos uma estrelinha nova ali. Vocês não podem fazer as missões assim. Tipas mais fáceis. Para ganhar estrelas facilmente. Porque ao fim de ganhar. Terem ganho as estrelas todas. Não conseguem avançar então. Na ação do jogo. Depois. Temos aqui. As pontuações no caso. Portanto. Fiquei em. Num lugar muito longe. E também temos as coruas. Portanto. E depois também dá. Tem montes de cenas para desbloquear. Para ganhar. É um jogo muito apreciado. Para aquelas pessoas. Que gostam então. Dessas séries. De atividade criminal. E está ao alcance de todos. O que está disponível então. No facebook. Também no. Face room. Através dos smartphones. Tablets. E dos pc's. Portanto. Não acho mau o jogo. Tem micro-utilização. Tem aqui. Moedas. Aliás. A página oficial. Da aplicação. Também. Tens em conta lá. São os bónus. Que se fizerem. Através. A ligação ao jogo. O início da sessão. No jogo. Através. Daquele link. Eles. Vai vos dar. Por exemplo. Ou mais energia. Ou um pouco de experiência. Ou até mim. Tem mais raros. Convém. Às vezes. Se jogarem este jogo. Seguirem também. A página oficial. Da aplicação. Que vou tendo. Algumas. Recompensas. Eu sou o NetWeb. Estivemos então. A experimentar. Criminal Case. No jogo. Então. Das redes sociais. Disponível. Para todos. Espero que tenham gostado. Digam aí. No feedback. Se jogam. Se vão experimentar. Não esqueçam também. Da subscrição. Do feedback. Do like. Tanto. Seja no NetWeb System. Ou no. No canal. Da bench. Existe no NetWeb. NetWeb. Is off.